E aí gente, beleza? Desculpa a falta de vídeos, como eu disse em um dos últimos vídeos aí, eu tava de mudança. Tô na casa nova já, o vídeo de hoje não é de RP, mas é de gameplay junto com os moleques. Na verdade não é junto com os moleques não, é só com o Luke, e é desse jogo muito da hora, chamado Just Die Ready, onde você é um velho e você tem que não ficar vivo. Eu não posso falar outra palavra, pra caso o YouTube queira monetizar esse vídeo meu, eu ainda tenho uma chance. Tem um monte de desgraça no vídeo, então eu não sei, provavelmente vai ser desmonetizado, então deixa o like, por favor, passa no canal do Luke e comenta. É muito importante você dar like e comentar, tá? E senão você não recebe os outros vídeos, é nóis. Tamo junto, link do canal 2 aí na descrição e falou. Olha você, você tá aqui? Eu tô na casa. Desce aí, desce aí, vamos se encontrar. Que que é isso? Eu tô segurando o negócio. Tudo bom? Solta. Eu tô segurando você. Esse idoso, que eu vou levar com mais. Vem aqui, vem aqui, vamos pegar na tomada. Que isso que é esse? Vamos pegar na tomada, coisa boa. Calma, fica na água, tem um peixão aqui. Pera aí, velho. Como é esse, tio? Pera aí, idoso, volta. Ai, desculpa, eu arranquei a sua perna. Me ajuda, irmão. Correguina. Fique, me ajuda. Aperta espaço pra tu voltar ao normal. Fique, eu virei um pedaço de borracha de sangrita. Aperta espaço. Dá a mão, vamos passear. Eu não consigo nem andar mais. Preciso te mostrar a cidade, vem pra cá. Pode sair, vamos lá. Aqui, tem um carro. Que que é esse ferro do meu cu? Olha o carro aqui, olha que bonito. Ah, não, é o osso da minha perna. Vamos entrar? Vamos. Como é que faz? Não dá pra entrar, não. Eu quero virar um pedaço. Vamos, amigo. Vem, vem aqui comigo. Ah, não. Como é que eu pedi meu braço, velho? Vem aqui, Teoninha. Vem aqui, Teoninha, entra nesse duto aí. Eu adoro esse jogo. Adorei esse jogo. Aperta X. Aperta X. Eu tô aparecendo uma cutscene e tô vendo a cidade toda, calma. Ah, tá. Eu não tinha saída ainda da cidade, quer dizer. Vem aqui, quer uma mãozinha? Aí, pronto. Quer uma mãozinha? Uma mãozinha? Uma mãozinha. Eu já tenho um osso pra fora. Por que que eu já tenho um osso pra fora na minha perna? Calma. Uma mãozinha. Oh, calma. Ai. Aqui, aqui, aqui. Vamo entrar aqui, vamo entrar aqui. Vem aqui. Ai, tô cheio de caco de vidro. Ih, oh. Calma. Calma, não me mata, mano. Eita, porra, fiquei rápida. Ai, tô sem um braço. Ai, que nojo, mano. Pagotar, 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 pagotar. Que nojo, é no meu olho. Eu tenho dois olhos ou não faz sentido? Hora de me bater, desgraçado. Olha o peixe. Eu não consigo pegar as coisas com o braço, porque eu tô com o braço quebrado. Ah, que pena. Vem. Fio da puta. Vem. Ai. O cara tá me agredindo. Sai, eu tenho um balão. Sai, eu sou o It. Eu sou o It. Eu tô preso, mano. Como é que eu solto o balão? It para idoso. Vem. It para maiores de 90. Vem, parabéns. Sai. Sai, eu massa morro, fica maluco. Ah, mano, que algo difícil. Mano, que f***. Eu te enxuguei. Vai, mano. Solta. Vai, fica aí. Vai, o Up, Altas Aventuras. Para de maldade. Parei, parei, parei. Ah, mano. O que é que tá acontecendo? Pera aí, que eu vou te ajudar. Eu tô preso. Pera aí, seu Tonho. Eu vou te ajudar. Pera aqui. Segura. Segura, seu machadinho. Vem aqui. Vem aqui que eu vou te ajudar. Vem aqui que eu vou te ajudar. Não. Não. Atropelamento. Aqui, ó, ciclismo. Vambora. Pera aí. Eita, os veículos tá bugado, Luke. Ai. Que nojo, mano. Que jogo nojento, tio. Cala a boca. Como é que sobe? Eu não sei subir, não. Tem que apertar Q ou E. Depende da mãozinha que você tiver disponível. Se você não tiver nenhum aparecendo, é porque você não tem mão. Ai, meu Deus. Ah, moleque. Eu sou a Vé dos Drip. Tua p***. Meu Deus. Olha isso. Que segurança. O segurança voando aqui, tio. Hidratante. Hidratante não, hidrante. Vem. Vem, é Beyblade. Gatinha, vamos dar um rolê de bike. Gatinha, eu tenho 92, ô filha da p***. Sem melhor respeito. Eu tenho 94. Pra mim, tu é novinha. Que novinha, safadinha. Hoje eu vou falar pra tu. Eu. Mano, esse jogo é difícil. Eu vou matar aqui, cansa de viver, amigo. Meu Deus. Ô, Figuizinho, você acha que isso aqui não dá desmonetização? Dá uma da boa, né? Galera, não esquece de deixar o like aí, né? Que fala, like? É like? Porque monetizado não vai estar ouvindo aí, né? Do jeito que dê. Aí, Luke, vem aqui. Ó o que eu arrumei pra nós. Ó o que eu arrumei pra nós. Puta merda, Luke. Tá acertando a senhora ali atrás. Vem, vem comigo. Ué, por que você sumiu? O que que tá acontecendo? Aperta espaço. Caralho, moleque, ruim, mano. Ficou matando. Vem aqui, vem aqui. Tem uma máquina de bolo aqui. Vamos fazer uma de baunilha. Olha, coisa boa. Aí, eu virei um... Aí, eu virei um bolo. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, seu Toninho. Aqui, Toninho. Eu não tô te vendo. Já tá teleportando mal pra tudo pra mim. Aqui, ó. Ai, 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 peraí, que eu virei uma máquina. Ei. Aperta R. Hum, pãozinho. Que bagulho. Olha, que bagulho não foi. Como é que você conseguiu se quebrar inteira numa máquina de bolo? Aqui, é só uma caixa. Uma coisa boa, que divertido. Eu vou matar aqui também. Olha, eu sou metade de uma véia. O objetivo do jogo é só se matar. É, o nome do jogo é Just Die Already. Aí. Como é bom ser um idoso. Como é bom virar uma sarsicha da parma. Eu queria ser um idoso. Esse aqui é um idoso que sai xingando todo mundo. Aqui, vem aqui. Caralho. Calma, eu tô queria passar. Controlar os poucos veículos que tem de... Meu Deus. Meu Deus. Eu tô de bando a cabeça. Ai, me ajuda. Cadê meu cobrinho? Eu tô preso, me ajuda. Sobe aqui pra me te ajudar. Isso. Caralho, eu não queijo a perna. Fica tranquilo que eu te levo. Um lugar novo na cidade, que é barata. Nossa, pra subir escada é mó. Meu Deus. Meu Deus. Como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Eu juro que eu não sei. Caramba, aqui tem um par... Ai. Pera aí. A parada mais difícil é jogar escala escada. Sério isso? Não, não. Você não tá no parkour. Tem um vale, vale alimentação. Igual a Rochelle que pagava... Como que você subiu aqui? Calma, calma. Calma. Ai. Ah, eu não quero mais, mano. Você desiste? Eu vou subir aqui. Uma hora você escutar um barulho de velha seca batendo no chão, sou eu. Eu ia desistir. Acho que eu consigo porque eu só tenho uma perna. Eu só se pereirei. Eu só se pereirei. Faz sentido. Pera aí. Eu só se pereirei. Tentando muito subir aqui, mas tá muito difícil. Esse jogo é lindo. Adorei esse jogo. A parte preferida é os efeitos do veio caindo. Como os idosos caem bonita, né, gente? A minha habilidade. Devia ter um filme pra isso. Eu tinha um dinheiro. Eu me emprego. Agora eu trabalho na barra. Cadê tu? Ai, eu achei uma mulher. Ela tava cagando. Foi mal, senhora. Eu tô broxa, Luke. Eu tô chegando. Vem me ver, broxa. Que isso? Pera da puta. Você tá me passando álcool em gel? Não. Ué? Ué? Eu sou um Jedi, broxa. Uim, uim, uim. E com o Zony? Mano, que jogo. Jogo perturbador. Jogo estranho, mano. Jogo estranho. Esse jogo tá me dando. Não está. Álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel. Álcool em gel. Vem aqui, Luke. Procura novos objetos. Procura enquanto eu te passo um álcool em gel. Pera aí, não. Eu sou da Anvisa. Pera. Fala, Otário. Parkour de idoso. Como é que você escala? Parkour de idoso. Ah, não, menino. Ensina a escalar. É só você pular? Não. Olha, acho que é mesmo. Não. Pera aí, eu tenho um banjo aqui. Tudo isso pode ser resolvido com um pouco de vingança pra trás. Minha vez, minha vingança. Aqui, ó. Canta aqui, ó. Não. Não, é vingança do idoso. Não. Não vou dar pra trás. Que que é isso? Não. O que aconteceu? Não vou dar. Como é que ele levanta o meu? Espaço. Eu tô sem um olho e não vou dar pra trás. Eu tô sem uma perninha também. Seja onde estiver. Sem dar marcha ré. Esse idoso maluco tá com churrasco na mão. Ai. Ó, você quer o pão no salão, minha gente? Para ver. Toma, Otário. Pratada na cara. Caralho. Eu chamo essa de o empratamento. Aí, cuzão. Vem cá, não, vem. Vem cá. Eu sou impossível de derrotar. Tu é o meio saci. Eu tenho um pernil. O meio saci que já tem meia perna. Vem cá, eu vou te pegar. Eu sou do The Walking Dead. Comigo. Vem comigo, vamos passar. E, rana. Eu tô tentando me matar, né? Não tô, não. Não, como? Me solta. Me solta. Me solta. Boa. Me acertou. Quebrou minha comente. Não, agora vem. O cara virou um estrogonofe. Ai. Foi atropelado. Ai, virou. Ai, ai. Nossa, você não tá aqui. Olha. Me solta. Me solta minha careca. Não, relaxa. Espera aqui. Já já vai passar um amigo meu aqui. Vai te buscar. Ele é o Uber. Ah, o Uber. Ai. Pera aí, não era desse aí, não. É o próximo. Eu te comando. Assim que você me comanda. Onde eu? Ai. Não. Para, eu não quero morrer de novo. E é assim que se faz um estrogonofe. Aqui, achei. Aqui, tem urticária. Ai. Fizendo urticária. Eu tô preso na urticária. Tô queimado. Urticária. Mano, eu tô... Olha, os caras que são horríveis. Que cena horrível, mano. Cois horrível. Nossa, isso que é horrível. Deixei meu amigo com depressão após transformar ele. Ó, carro. Ai. Olha isso. Ai. Ai, pedaço do meu corpo, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu filho, eu peguei a minha perna. Caramba, meu quadril saiu inteiro. Que legal. Eu vou te bater com a minha perna. Eu vou te bater com a minha perna. Eu prefiro ser atropelado. Não. Algum Ford cai, me atropela. Ai. Ah, mano. Aqui, aqui, aqui. Esse cara aqui é bonzinho, ó. Caralho. Eu tô bem, cara. Fiz na puta. Ah, não, cara. Que isso? Caralho, gente, pá. Aqui, 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 ó. Vem aqui. Coronavac. Encontrei a vacina. Luke. É, né? Pega a vacina. Eu injetei você sem querer. Tchau, 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 tchau.